A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou hoje uma operação para evitar o avanço de um suposto plano de ataque a uma escola estadual da cidade. Foram cumpridos mandados de buscas em casas de quatro adolescentes entre 13 e 15 anos. Quatro menores foram apreendidos e um adulto foi preso. Um ataque à escola estadual Professor Antônio de Barros Serra, em Rio Preto, estaria sendo planejado por adolescentes. A Polícia Civil e a Vara da Infância e Juventude descobriram que três garotos e duas meninas se manifestaram a favor do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, nas redes sociais. E que eles também acessam e fazem parte de um grupo na Deep Web. Segundo a Polícia Civil, alguns desses adolescentes estariam nessa internet alternativa, chamada Deep Web, participando de alguns chats que fazem apologia a esse tipo de comportamento que aconteceu nos Estados Unidos. Além de outros indícios. Então, nada melhor do que investigar e apurar o que realmente está acontecendo. Foram expedidos mandados de busca e apreensão para a casa dos adolescentes. Os policiais do Gói cumpriram as ordens judiciais e levaram os jovens para a Delegacia de Investigações Gerais da cidade, onde eles prestaram depoimento. Entre os jovens, o menino já havia sido apreendido por divulgar mensagens em uma rede social, dizendo que compraria armas e que mataria pessoas na escola. Mesmo depois de ficar na Fundação Casa, ele voltou a fazer ameaças. Segundo a investigação, não havia uma data prevista para o ataque acontecer. Isso porque os adolescentes ainda estariam fazendo o planejamento da ação. O que se sabe é que uma garota teria até conseguido a planta da escola, enquanto que os outros envolvidos estariam encontrando meios para adquirir armas. Dois meninos e duas garotas foram liberados para os responsáveis. E o que chama a atenção da justiça é que todos se encontram em algum tipo de situação de vulnerabilidade. Nós precisamos orientá-los, evidentemente, conversar com a família, mas temos que mostrar a qualquer adolescente, eles ou qualquer outro, que as palavras fazem sentido. As pessoas têm que ter responsabilidade quando vão à internet, se comunicar e falar com as outras. Tomar cuidado com o que diz, com o que manda, com o recado, porque nós, as autoridades, não vamos ficar passivos, ou vendo transações, enfim, meninos para lá e para cá com mensagens nesse sentido e de braço cruzado. Computadores, celulares e alvos de tiro de arma de airsoft foram apreendidos e agora serão periciados. Um outro adolescente foi apreendido em flagrante com drogas e dinheiro. É fundamental que isso tenha ocorrido, porque é isso que a gente falou, brincadeira ou não, sério ou não, o diálogo mantido entre eles pegou uma certa consistência. E é muito melhor que a polícia haja preventivamente do que corra o risco de alguma coisa de mal acontecer.